Ai, meu bem, ai, na sós Ai, meu bem, ai, na sós Quero que fique sabendo que seu preto te adoro Quero que fique sabendo que seu preto te adoro A minha linda mulher é minha linda sereia Quando ela fica na porta, fica da nada de bem Quando ela fica na porta, fica da nada de bem Ai, meu bem, ai, na sós Quero que fique sabendo que seu preto te adoro Quero que fique sabendo que seu preto te adoro Ai, meu bem, não quero te ver chorar Ai, meu bem, não quero te ver chorar Quero que fique sabendo que eu nasci para te amar Quero que fique sabendo que eu nasci para te amar Ai, meu bem, ai, na sós Ai, meu bem, ai, na sós Quero que fique sabendo que seu preto te adoro Quero que fique sabendo que seu preto te adoro Ai, meu bem, ai, na sós Ai, meu bem, ai, na sós É gostoso de viver o passado que ficou É gostoso de viver o passado que ficou É gostoso de viver o passado que ficou Abra a porta ou a janela Ai, venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Ai, quem você me desprezou Eu já fiz dois juramentos E nunca mais ter amor Pra viver, venha chorando Por todo lugar que eu vou Encantar seu mar, espantar E chorando será pior O amor que vai voltar E a voltar sempre é melhor Chora, viola, safona Chora, grito, violão O que há, madeira, chora E quem dirá meu coração Chora, grito, violão Eu já não posso mais passar naquela rua Onde mora aquele amor que já foi meu Quando eu passo ela fica na janela Eu me recordo que ela já me pertenceu Aquela rua que eu não posso mais passar Em uma esquina tem uma caixa amarela Onde foi o meu ninho de amor Onde foi o meu ninho de amor Tem uma flor que me espera na janela Não sei se foi pro capricho do destino Ou então a triste sorte e enganosa Aquela flor por quem eu tinha ciúme Hoje não tenho mais o perfume da rosa Somente uma coisa me resta na vida Dizer de querida que ainda te amo Eu passo a noite triste amavorado Sonhando acordado com o seu nome eu te amo Mas eu sei que não queres voltar Para amágoar meu pobre coração Quando a consciência me pensar Tô a derrotar e me pedir perdão Somente você, oh minha querida Tu és uma fingida, você não me ama Eu passo a noite triste amavorado Sonhando acordado com o seu nome eu chamo Mas eu sei que não queres voltar Para amágoar meu pobre coração Quando a consciência me pensar Tô a derrotar e me pedir perdão